Olá, prof! Sejam bem-vindos ao meu canal Alfabetização Divertida. Eu sou a professora Magda, que trabalha na Educação Infantil no Rio de Janeiro e criou esse canal aqui para compartilhar com vocês ideias e atividades lúdicas para os professores. E hoje no vídeo eu venho com uma brincadeira muito legal para você fazer com a sua turma em comemoração ao Dia do Circo, que é no dia 27 de março. É uma brincadeira chamada Nariz do Palhaço, que é super fácil de fazer, é lúdica e as crianças vão adorar participar dessa brincadeira. Se eu fosse você, eu assisti o vídeo todo até o final, anotava essa dica de fazer com a sua turma. É muito importante e é muito legal. Eles vão adorar, as crianças adoram. E para comemorar o Dia do Circo, nada melhor do que uma brincadeira, não é? Então, assiste o vídeo todo, hein? Anota essa dica e agora vamos para o vídeo. Tenha na sala narizes de palhaço ou faça com os alunos de caixa de ovos pintados de vermelho. Dê para cada aluno um nariz. Todos os narizes estarão numerados. Tenha também cartões com tarefinhas para as crianças fazerem. A brincadeira é simples. Chame um aluno e veja o número do seu nariz. Pegue os cartões com as tarefas e veja o cartão que tem o número dele. Ele fará a tarefa daquele cartão. As tarefas poderão ser fazer palhaçadas, se equilibrar numa fita no chão, fazer malabarismo com bolinhas, dançar com uma bailarina, imitar um mágico e etc. Tcharim xie 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 xkie xie 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 xade xie 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 x